A figueira que não dava frutos Uma história que Jesus contou Esse é o Jeremias O Jeremias é um fazendeiro e ele tinha uma figueira Todo ano ele verifica sua figueira mas nunca encontra figos Depois de três anos sem figos ele fica cansado e quer cortar a árvore Mas bem quando ele começa a cortar a árvore o seu amigo Ricardo vem visitá-lo Ricardo vê o que está acontecendo e fica triste pela árvore Ele pede a Jeremias para cuidar da árvore por mais um ano Se a árvore ainda não tiver figos depois de um ano Jeremias poderia cortá-la Jesus contou essa história para mostrar aos seus amigos que todos nós morreremos um dia e que Deus nos julgará por nossos atos Mas Deus também é paciente conosco Inuzama 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 Obrigado.